Então eu terei... Ah, droga. Atrás da porta há um passadiço. Do outro lado está o sagrado punhal de Ajanty. Se caminhar até o outro lado do passadiço e o recuperar, o punhal será seu. Puxa, mas isso é fácil demais. Mais uma coisa. Deve levar esse copo d'água sem derramar uma gota. Agora temos uma gincana. A conta d'água tá alta, então? Não, desperdiciado. Que loucura. Mantenha seus pensamentos tão puros como a água. Olha, essa água aqui não tá tão pura, não. E nem você está. Te dou esse conselho. Fique na trilha. Esse cara... Eu tenho tanto medo de escuro. Pessoal da limpeza não passa aqui há um tempão, hein? Que maravilha. Isso aqui é melhor que doce de coco, rapaz. Que descaro. Que descaro. Novidade. Não tem chão. Eu sei. Eu tô sabendo que aqui tem chão. Tá legal, meu irmão? E vou mostrar pra vocês que aqui tem chão. Vou mostrar mesmo, hein? Vai ver só. Olha só, uma moedinha vai resolver esse problema. Engadão, criou aqui. Não tem chão aqui. Droga. Lembre-se, fique na trilha. Eu já ouvi essa coisa. Só espero que a trilha fique debaixo de mim. Não tem chão aqui.